No canal Viajando Comigo é o que eu vos falo Paulo Ruido Adu, tamo na área galera Bora pro Rio de Janeiro galera Bora lá, tivemos aqui, ontem fomos ver o jogo Domingão no Baracanã Hoje fomos ver o desfile dos campeões galera Desfile campeões Agora estamos aqui no centro do Rio de Janeiro Tiremos aqui um happy hour galera Vamos aqui no rolê, você vem comigo Tamo aqui no centro do Rio de Janeiro galera Aquele abraço pra vocês aí que tem com medo Ou viagem Estamos no Rio de Janeiro Bora pra cá galera Vamos curtir o Rio de Janeiro Beijo pra vocês e eu fui Tchau